Os caras estavam trabalhando hoje. Tem muitas pessoas que às vezes dizem, mas... Será? Então nós vamos trazer o testemunho vivo pra você na próxima oportunidade. Quem gostaria de ver a nossa filha? Ela tem as cicatrizes. Não é fácil. Uma moça de 27 anos. Aberta daqui a aqui. A primeira facada que ela se dependeu entrou de um lado e saiu do outro. Rompiu o tendor, rompeu tudo. Mas a fé em Cristo superou tudo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E não tinha nada combinado com a minha esposa, não. Nós não tivemos tempo de falar nada hoje. Hoje foi trabalho, trabalho, trabalho pra Deus. Trabalho dentro do que nós desenvolvemos. E, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui pra glorificar o nome de Jesus. Diz-nos assim a santa palavra de Deus. E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Geté, de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais, por meio da fé, repita comigo por gentileza, por meio da fé, com mais fé, diga, por meio da fé, subjulgaram reis, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos, em guerra, puseram em fuga exércitos, de estrangeiros, quantos podem glorificar o nome do Senhor? Começou a cabeça em nome de Jesus, Pai? Nada sou, nada tenho, nada possuo, Senhor. Se não fosse, ousar os nossos lábios, teus filhos saíram daqui também, de uma maneira que entrou, mas eles não vieram aqui para ouvir o homem falar, eles não vieram aqui e marcaram o encontro, Senhor, social, não, eles vieram aqui para poder te adorar, para poder ver o teu poder, para receber a tua graça, a tua glória, a tua unção, para receber a tua palavra, eu me humilho diante de ti, Senhor, e peço, usa os meus lábios, para que a tua palavra vá de encontro ao coração, desse meu irmão, dessa minha irmã, que eu não sei qual é a necessidade dele ou dela, mas o Senhor sabe, que nesta noite, a fé de todos, inclusive a minha, venha a ser fortalecida, venha a ser acrescida, venha a ser, meu Deus, é visitada pelo teu poder, sim, visitada pelo teu Espírito, de maneira sobrenatural, os dias são maus, e se nós não tivermos a nossa fé, a necessidade, a nossa fé, Senhor, verdadeiramente firmada, na tua palavra, que será de nós, por isso, o Espírito de Deus, opera nesta noite, em cada coração, e fala profundamente, através da tua palavra, no nome santo, do Senhor Jesus, e todos que creem, digam, meu irmão, minha irmã, serei muito breve, a todo instante, pastor, Deus falava ali comigo, na cadeira, longe, do teu país, você pode ficar, longe, dos teus pais, você pode ficar, longe, dos teus netos, você pode ficar, longe, dos teus filhos, gêmeos, na hora você pode ficar, mas você não pode ficar, longe, da minha presença, longe, a saudade, ela, é grande, quantos aqui tem saudade? Mas eu tenho saudade, do céu, quem aqui, sente saudade, do céu? gostou, como é que eu vou sentir saudade, de algo que eu nunca fui, quem disse que você nunca foi? Jesus disse, na narrativa, do evangelista João, no evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, ele diz que, aquele que nele crer, do seu interior, fluirá rios, de água viva, e se fluir, rios de água viva, de dentro de mim, é porque o reino de Deus, está dentro de mim, e se o reino de Deus, está dentro de mim, eu não tenho que sentir saudade, de nada, dessa terra, pastor, não, eu não tenho que sentir saudade, de nada, que esse mundo apresenta, querendo que ele, fale para cá, com gentileza, eu quero que você, entenda nessa noite, que Deus está falando, no teu coração, primeiro lugar, Deus está dizendo, para você, crie, intimidade, comigo, pastor, qualquer pastor, pastora, que tomar esse púlpito, nós somos apenas, vasos de Deus, para a tua vida, agora, vou falar algo, mais profundo, certa ocasião, fazendo trabalho, para dois países de África, lá no Brasil, envolvendo a embaixada brasileira, com o, com o Ministério de Relações Exteriores, no meio de uma reunião, algumas pessoas, não me deixam de chamar pastor, eu falo, gente, separe, nome de Jesus, as coisas, mas não tem como separar, pastor, quando um irmão, me chamou de pastor, um irmão, que era, neto, de um dos fundadores, da Aliança Batista Mundial, estava lá presente, presidente, de comércio exterior, para a África, da União Africana, no final, da reunião, ele olhou para mim, e falou para os demais, membros da embaixada, onde as autoridades, estavam presentes, ele disse, verdadeiramente, nós temos, no nosso meio, uma autoridade, que está acima, de todas as autoridades, aqui presentes, e eu olhei para ele, eu não tinha chegado, com ele até então, eu disse, eu não entendi, porque podia me deixar mal, ali estava em jogo, a diplomacia, entre países, e ele disse, o Senhor, tem uma autoridade, que nenhum de nós tem, o Senhor, é representante, de um reino, que está acima, de todo o reino, o reino de Deus, aqui está, o representante, no reino de Deus, para abençoar a tua vida, olhe por este, homem de Deus, pela família dele, e valorize, porque se nós, não valorizarmos, Deus tira, volte da perícia, e leva para outro lugar, quem que é o seu pastor, sempre próximo a você, o povo te ama pastor, aleluia, você pode sentir saudade, de qualquer coisa, mas a maior saudade, que você tem que ter, é a da vida eterna, aqui nesse país, em Suíça, no cantão de Geneve, eu já estive, quatro vezes, no consulado, quatro reuniões, e são doze mil e oitocentos, brasileiros, cadastrados, pelo site, ou cadastrados, direto no consulado, porque muita gente, vive ilegal, não sabe os leitos que tem, não precisa ficar, ilegal, do consulado, porque qualquer coisa, que acontecer, você tem um respondo, no consulado, porque você é brasileiro, ainda que você tenha, cidadania, Suíça, se você conhece, algum brasileiro, diga para ele, poder, estar ligado, à embaixada, ou ao consulado, perdão, aqui é consulado, e quando ele falou, que tinha, doze mil e oitocentos, brasileiros, aqui, no cantão de Geneve, fora os que estão, ilegais, eu falei, meu Deus, aquela rua tem visto, a quantidade de brasileiros, que nós falamos, o português, e a gente pensa, às vezes, está sozinho, não está, é muito brasileiro, eu falei, Jesus, o senhor trouxe, esse povo lá do Brasil, para cá, mas o senhor trouxe, com o objetivo, não foi só, para, trabalhar, para estudar, para fazer, as integrações, não,